Então, voltando, ao vivo é assim mesmo. Estava falando que eu estava até agora na Sorema, lá falando sobre as comidas deliciosas da Festa Julina. Agora, a gente tem que, assim, mexer o corpinho, né? Para dar uma balanceada. Então, a gente está aqui no Caju, centro de atendimento à juventude, porque vai ter um evento sensacional, que você não vai conseguir dar desculpa, que não tem dinheiro, que não quer acordar cedo, que vai estar frio. Tem nada disso, tá? Uma super maratona de dança. Quem vai dar todos os detalhes para a gente é o coordenador aqui do Caju. O Luiz Adriano Ramos, o Coelho. E ele vai contar para a gente, bom dia, Coelho, obrigada. Fala para a gente como é que vai ser esse evento aí, super diferente. Bom dia a todos aí, bom dia, Fábio. Um grande abraço aí. Como a Amanda disse, é um evento diferente. É a primeira vez que vai estar acontecendo aqui no Caju. É a maratona dançante. São três horas de dança direto aí. Então, assim, como a Amanda falou, não é para ninguém dar desculpa, porque não é cobrado. Não é de manhã, então o pessoal já acordou. Vai estar o tempo mais quentinho, não vai estar tanto frio. É realmente aí para o pessoal que não faz nenhuma atividade, aproveitar esse clima um pouco mais frio aí e vir realmente se aquecer. Então, a partir de que hora o pessoal pode vir curtir? Olha, o evento vai começar às 15h30. Como eu te falei, são três horas, até às 18h30. Então, assim, são três horas aí de dança bem puxado. E o pessoal, é só entrar, é só chegar. Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser o esquema aqui dentro, os ritmos, como é que vai ser. Isso, o evento, nós vamos contar, assim, nós temos três professores já garantidos, que é o Romilton, que trabalha mais com flashback, a Pepe e a Aninha. Vão ser aí, eles vão se revezar nessas aulas, tá? O pessoal é só chegar a partir das 15h15, 15h20. Nós já estamos aqui aguardando todo mundo. Vai ter sorteio de alguns brindes aí para a galera, então aí para atrair o pessoal e realmente é desenvolver, fazer uma atividade aí para realmente o pessoal sair do sedentarismo. E esse evento é justamente importante para isso, né, Coelho? Você como professor, qual que é a importância desse evento para a população? Não, é como a gente fala, né? Hoje o sedentarismo cresce demais. Aí a gente vê muita gente acomodada na frente da televisão, celular, e deixa de lado as atividades, né? Então, um grande número de doenças que vem crescendo. Então, assim, é uma atividade extremamente diferente para qualquer idade. Então, para criança, para adulto, para idoso, é só vir e participar realmente. É fazer a atividade, isso que a gente quer. Como são professores aí, então vai ter uma intensidade mais forte, uma intensidade um pouquinho mais leve para todo mundo poder. Por exemplo, assim, repórter, sedentário, com o joelho estragadinho já, que caiu de moto, para um jornalista também, que também não está muito ativo, assim. A gente dá conta, adivinha? Com certeza. Eu gostaria muito que vocês pudessem participar, tá? Não, é cada um faz no seu ritmo, né? São coreografias aí, mas cada um faz no seu ritmo. Mesmo alguém que já teve alguma lesão, ou que está muito tempo parado, pode vir tranquilamente. Cansou? Dá uma descansadinha, depois volta para a atividade. Então, reforçando, obrigada, coelho. Reforçando o convite. Fábio, você tem alguma pergunta antes de eu reforçar o convite? Você quer falar com o coelho? Tem, tem uma pergunta para o coelho. Meu amigo coelho, como é que vai? É um prazer enorme falar com você. Sabe que você mora no coração da gente há muitos anos. É gratuito. Tem o Romilton, tem a Pepe, tem a Aninha. E a estrutura aí para a água, vai ter alguma coisa além disso para o pessoal comer alguma coisa? Não tem? Mesmo que seja pago? Como é que funciona? Porque o Caju, eu percebo que as pessoas de repente falam assim, poxa vida, vou lá no Caju, nunca fui. E é um local maravilhoso, né? Um local muito bacana. Como é que funciona coelho? Conta para a gente. É um prazer meu estar falando com você. O carinho com você, você sabe, é uma amizade aí já de vários anos. Então, eu só tenho que agradecer a você. O evento aqui, nós não vamos ter dessa primeira vez. Como é o primeiro, nós não temos nada na programação de alimentação, né? Como você disse, o pessoal às vezes assusta do Caju, né? É um bairro afastado, o pessoal não conhece. Então, sempre tem aquele preconceito, né? Até a própria Amanda falou, nunca vim aqui, não conheço. Então, hoje nós temos a estrutura maravilhosa em Matão. Em área esportiva, nós temos quatro quadras descobertas. Nós temos a piscina recreativa. Nós temos a piscina semiolímpica. Hoje eu tenho praticamente todas as atividades aqui, Fábio, que atendem tanto crianças quanto adultos, né? Essa ideia da Maratona Dançante surgiu porque hoje nós temos a aula de ritmos com o professor Romilton aqui. Ele tem na média 70 ou 80 alunas. Então, assim, é para a gente incentivar que as pessoas participam mais, né? E o que nós vamos ter de diferencial são o sorteio de alguns brindes para quem vier participando. Então, nós temos alguns parceiros aí, alguns amigos que estão nos ajudando para a gente sortear esses brindes aí. E assim, o que a gente espera é que o público possa participar e conhecer o Caju, que é o mais importante. A gente vai mostrar um pedacinho aqui. A gente parou bem no comecinho, até para ficar melhor o sinal da internet. Vamos dar uma mostrada, por favor? Aqui a gente está bem na entradinha, né, Coelho? Isso, aqui é bem entrada, né? Aqui nessa sequência já vão começar os vestiários, a parte de piscina, né? Depois nós temos... é uma área muito grande, né? Nós temos playground, nós temos pista de caminhada. Nós temos... aí nós temos as quatro quadras que são cobertas. Hoje em Matão e região não existe nenhum lugar que tenha quatro quadras cobertas. Então, assim, é desenvolver todas as atividades possíveis. Hoje nós temos aqui aula de ginástica geral, nós temos aula de ritmos, nós temos judô, nós temos karatê, nós temos futsal, nós temos handball. Então, assim, praticamente nós temos todas as atividades. E o legal, Fábio, é que é para toda a população. É gratuito, né? Não tem custo nenhum, nenhuma aula. E como nós falamos para você, atende todas as idades, né? Eu tenho atividade para criancinha, até idoso, a hidroginástica, a própria natação. Lógico que nesse frio não dá, né, Fabião? Mas nós temos várias atividades aí para a galera. Acho que isso que é importante. Poder realmente aí estar participando das atividades. Como você falou, é gratuito. Não tem custo nenhum de nenhuma atividade aqui no Caju. Então, nesse solzinho aqui, agora a gente vem andando, a gente encerra por aqui a nossa participação, porque a gente tem que liberar o Coelho, porque ele, como coordenador, tem muita coisa a fazer, né? Com certeza. Correria é igual a vocês também aí, tá? Um grande abraço, Fábio. Coelho, obrigado, Amanda. Realmente um trabalho muito bem feito. Felizmente, né, nós temos hoje o Caju em boas mãos, né? A gente fica muito, muito feliz em saber que você está aí na coordenação, porque durante muito tempo, né, a gente teve o Caju aí meio que cabidão de emprego. Então, agora, graças a Deus, tem alguém competente trabalhando lá, um amigo querido meu. Muito obrigado e vamos fazer o seguinte, Coelho, já um compromisso no ar aqui. A gente vai fazer mais inserções ao vivo aí com vocês, para mostrar, a Amanda vai fazer várias reportagens aí, uma série de reportagens a partir da semana que vem. A Amanda vai fazer uma série de reportagens com todas as escolinhas que você tem aí e vamos mostrar para a população. Valeu? Obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo, de coração. Amanda, obrigado também. Deixa eu continuar aqui. Obrigado também, deixa eu continuar aqui. Pode falar, pode falar com ele. Pode falar. Obrigado, obrigado você, Fábio. É sempre um prazer aí contar com a presença de vocês aí. Obrigado mesmo. Valeu, obrigado, querido. Tchau, Amanda. Tchau, Coelho. Valeu. Eu estou recebendo aqui, vou até pegar...